Duende Verde, solta a Gwen! Nunca, nem que você acabe com a sua vida! Volte aqui, Duende! Ai, maldito! Ai, caramba, volte aqui! Gwen, eu vou te salvar! Gwen, vai ficar tudo bem! Galera, o Duende Verde acabou de sequestrar a namorada do Homem-Aranha, a Gwen Stacy. E ele pegou esse super carro blindado e tá tentando meter a fuga. Vai deixando seu joinha se você quer que o Homem-Aranha salve a sua namorada. Volte aqui, Gwen! Não, nunca que você vai mais beijar essa garota porque ela vai ir direto a mim! Droga, eu matei a Gwen! Não! Ela entrou dentro do carro! Gwen, como você está, Gwen? Você está bem? Nós vamos ter que ir nós dois atrás do Duende! Ai, pelo menos você acertou o caderno, meu amor! E agora eu estou livre! Vai atrás dele, vai! Pensa comigo, eu vou me vingar por você, linda! Ai, cadê ele? Ai, cadê o Duende? Ali na frente! Uhul! Uou! Duende! Ahahaha! Você soltou ela, mas eu tenho um plano com o seu filho! Não, meu filho, não! Não pode ser! Volte aqui, Duende! Ahahaha! Droga! Vamos diretamente para o Pier de Santa Mônica! Toma aqui, Duende Verde! Você não vai capturar o meu filho! Ele está brincando no parque do Pier! Ahahaha! Ele vai ir diretamente para o meu açougue! Galera, para quem não sabe, o Duende Verde tem um açougue onde ele leva todas as vítimas dele! E parece que ele está querendo roubar o filho do Aranha! Ai, não! Sai daqui, Duende! Eu vou ter que explodir o seu carro, o seu marginal! Não! Calma, minha aranha! Calma, calma, calma! Vai, Granada! Vai, Granada! Beyblade, let it rip! Ai, quase! Droga! Não, meu filho, não, Duende! Eu vou pegá-lo, seu maldito! Vai! Droga! Não! Ele pulou na água! Dá licença, tia! Dá licença! Duende! Ai, ai, calma aí! Parece que eu vi o papai e o Duende Verde numa perseguição! Ahahaha! Oi, garotinha! Ai, ai, tio Dudu! Como é que você está? Fala baixo, fala baixo! Eu pulei do caminhão e seu pai nem me viu! Então ele acha que eu estou no mar! E agora eu vou te raptar e levar diretamente para o meu açougue! Tio Dudu, o que significa raptar? Ah, isso! É um tiranossauro rex réptil! É tipo isso! É doces! O Duende Verde tem o sonho de ser o maior caminhoneiro do mundo! E eu vou te levar para conhecer os doces do caminhão! Sério, tio Dudu? Você vai ter um super caminhão gigante com um super baú atrás que vai levar um monte de brinquedos? Com certeza! Sobe nas costas do tio Dudu aí, sabe? Corre! Corre! Vamos comer doce! Ai, maldito Duende Verde! Ele foi para o oceano e agora eu não tenho mais como capturá-lo! Bom, pelo menos ele deve ter se afogado, sei lá! Agora eu vou pegar a minha moto e voltar para casa para assistir Largados e Pelados! Segunda temporada! Galera, como pode uma coisa dessas? O Homem-Aranha nem desconfiou de que o Duende Verde pudesse ter pulado do seu carro antes! Droga, agora ele capturou o filho do Homem-Aranha e o Homem-Aranha nem sabe disso! E ele está indo para casa ficar relaxado enquanto a Gwen está lá na rua! Vamos ver o que a Gwen está fazendo! Ei, por favor! Aqui me dá carona! Aqui me dá carona! Ai, droga! Desculpa, Homem Invisível! E para seu carro, Homem Invisível, por favor! Valeu! Ai, meu Deus! Agora, o Homem-Aranha não sei se conseguiu capturar o doente, mas pelo menos o meu filho deve estar assim! Meu telefone está tocando! Não, mas deixa eu estacionar para poder atender, porque é proibido usar o seu horário enquanto dirige! Aqui? Alô! Ai, mamãe! Aqui tem a sala do Homem-Aranha! O Tio Bungu, ele me ofereceu muito de doce! E agora eu estou indo lá para o esconderijo secreto dele, na minha sede! Para ele poder me dar um monte de doce e um monte de caminhão! Tchau, mamãe! Não, filho, não! Filho, não desliga! Ai, droga! O Duende Verde deve estar manipulando meu filho para poder sequestrá-lo! Eu vou ter que ir atrás dele! Mas ele deve estar em apuros! E o Duende Verde não vai poder ser o maior caminhoneiro da cidade! Porque o meu maior sonho é ser uma super caminhoneira! Ai, ai, quer saber? Eu vou lá no esconderijo do Duende Verde e eu vou roubar os caminhões dele e recuperar o meu filho! Que power! Ai! Mais tempo! Yeah! Ai, parece que o esconderijo dele é aqui! É melhor estacionar aqui para não levantar suspeitas! Caramba, é melhor eu ir de fininho aqui! Ele é bem gatinha! Ah! Olha só, garotinho! Todos esses caminhões podem ser seu se você vier comer o doce aqui dentro! Não, ele está com o meu filho! Venha, venha, venha! Não, não! Olha quantos caminhões esse marginal tem! Ai, calma, calma! Se esconde, se esconde! Não pode dar pra mim! Venha, bebê, venha! Venha, não me viu graças a Deus! Ih, é... Ótimo! Ha-ha! Tá, vamos entrando aqui e depois da fuga eu vou roubar este caminhão! Calma, calma, ele não pode me levar! Ah, garoto, olha só! Você já viu falar em doce de gelatina de gordura animal? É isso, hoje que nós vamos comer uma geleia! Ai, caramba! Tadinho do meu filho vai comer gororoba! Calma! Então, garoto, olha só! Essa gelatina vai ter gosto de morango e um pouco de gosto de patrulha canina! Porque, olha, é feito de ração de cachorro! Uma delícia! Meu filho vai comer ração de cachorro! Não posso deixar isso acontecer! Quer saber o que eu vou fazer? Vou pegar essa granada aqui! Tomara que seja remortable ele aqui! Deixa eu atirar aqui! Olha só! Peraí! Eu acho que eu vi uma vaca passando por ali! Deve ser aquelas vacas que ficam andando por aqui! Olha, garoto, ele tá... Que isso? Ah! Minha cara me sentou! Lá para o lado, no Edson! Ah! Meu caramba, amor à vida! Você é amor à vida! Sai do meu esconderijo! Eu vou acabar crescendo seu filho! Ninguém... Ah, se você... Para sequestrar meu filho! Se você roubar o caminhão meu, eu vou acabar com a sua raça! Sei que não! Me segue! Siga, mamãe! Vem, 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 vem! Não, não, não! Volta aqui! Eu vou roubar seus caminhões! Ah, vem filho! Vem, 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 vem! Aqui! Não! Volta, criança! Tem um caminhão aqui! Tem um caminhão aqui! Eu vou roubar esse mesmo! Aqui! Não, não, não! Esse é o meu favorito! Vem, filho! Vem, filho! Vem aqui como mãe, filho! Anda, anda! Ah! Volta! Eu vou correr de você, doente! Não, que você roubou o meu caminhão! Sai da frente, seus carros! Vou! Yeah! Aqui! Vou pegar a esquerda! Ótimo! Ai, que acima! Ele está vindo com todos os quilômetros por hora atrás de mim! Volta, garota! Toma! Ha, ha, ha! Yes! Eu vou salvar o meu filho! Ha, 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 ha! Tem um tempão, tem que tomar cuidado pra não sofrer um acidente! Volta aqui, garota! Ai, meu Deus! Ai, vou bater, vou bater! Meu Deus! É, galera, parece que o Homem-Aranha está indo andando pra casa! Ai, que droga! A gasolina da minha moto acabou e como está muito cara, eu não estou conseguindo colocar! Mas eu vou... Ah, peraí! Meu sentido aranha está pitando! A minha namorada deve estar em apuros! Eu esqueci completamente dela! Eu tô... Eu acho que é por aqui... Hã? Que que é isso? Ah, ah, ah! Duende Verde! Duende Verde, não! Ah, toma, seu vesgo! Ai, droga! Ele é muito idiota! Toma, Duende! Yeah! Ah, não! Ai, meu caminhão! Você e aquela sua namorada acabaram com dois caminhões meus! Toma! Toma aqui, Duende! Eu vou te derrotar agora! Play! Não! Sute mortal! Eu já derrotei ela ali na frente! Toma! Aonde que você derrotou ela? Eu não vou deixar você matar a minha namorada! Ai, toma aqui! Toma aqui! Soco! Aranha! Não, 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 não! Ai, fui atropelado! Yes! Galera, o Homem-Aranha conseguiu salvar o Duende! Agora ele tem que ir atrás da sua namorada pra salvar ela do acidente de caminhão que ela teve! Ai, caramba, caramba! Tô chegando, tô chegando! Caraca! Olha que acidente super louco que aconteceu aqui! Tá cheio de ambulância e carros virados! Mulher-Aranha, cadê você? Guelho! Ah, hi, hi! Papai! Calma, seu policial! Vai ficar tudo bem, gente! Vai ficar tudo bem! Papai, já vi o acidente! Gwen! Não, Gwen! Vai ficar tudo bem! Calma! Filho, vai ficar tudo bem! Filho, vai ficar tudo bem! Calma aí! Deixa o papai... Papai! Passou um viado! Passou um viado no meio da rua e ela bateu o Guelhinho! Levanta, mamãe! Levanta, Gwen! Eu vou te salvar! Levanta! Ah! Yes! Desafogou! Papai, ela tá afogada! Yeah! Galera, conseguimos! Salvamos o dia mais uma vez e o Homem-Aranha salvou a sua namorada desse acidente de caminhão! Muito obrigado a todos que assistiram! Até a próxima e tchau!